Música Gente, eu tô quase careca ali Com os cabelos Olha o tamanho de os cabelos aqui Ficou bom? Ah, tô brincando Oi, gostosas Oi, gostosas Como é que vocês estão, hein? Vocês estão boas? Gente, bom Eu acho que é o primeiro vídeo que vocês vão me ver Sem mega hair Com o meu cabelo natural Do jeito que ele é Do jeito que Deus me deu Não é do jeito que Deus me deu Porque quando ele me deu Ele era muito bonito Cheio de cachinho na ponta E eu fiz questão de destruir Na verdade, eu não cortei o cabelo Tirei o mega hair Sempre quando é a época de carnaval Eu sempre tiro Pra saber como tá o meu cabelo E o meu carnaval também sempre gosta de pra pra Essas coisas Gosto de achar o cabelo mais natural Então, nessa época eu geralmente tiro Na verdade ele tava até aqui, mais ou menos Aí eu gosto Daí que ele corte assim Ele fica desfiadinho com mais volume Sempre quando eu tiro o mega hair, gente Eu costumo falar que eu estou careguinha Porque o meu cabelo é muito pouquinho Muito pouquinho Mas dessa vez, gente É a primeira vez que de verdade De verdade verdadeira Eu tô amando mais o meu cabelo assim Do que com o mega hair, sabia? Sempre quando eu tiro o mega hair Eu curto e tal Falar, poxa Legal o cabelo Eu curto o cabelo curto Eu gosto Eu acho legal o cabelo curto e tal Mas eu fico doida pra montar pro mega hair E dessa vez eu tô essas coisas todas de doida não Não sei se eu vou precisar voltar Colocar o cabelo Talvez por conta de trabalho e tal Né? Que eu preciso do cabelo grande Mas se eu não precisar Meu cabelinho vai ficar assim Essa vez eu tô amando, gente Meu cabelo assim Amando, sabe? Eu sinto meu couro cabeludo Eu sinto menos calor O brinco aparece mais Olha que lindo meu brinco Lá do Francisco E o melhor, gente O melhor de tudo De ficar sem mega É isso aqui, ó Eu posso voltar a fazer isso Enfim, gente Não foi necessariamente disso Que eu vim falar no vídeo de hoje Apesar de que eu já falei, né? Mas o foco do vídeo de hoje é Tcharam Recebidos no mês Na verdade não é recebidos no mês Porque eu não ganho isso tudo em um mesinho só Como eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo Vocês gostam de ver o que a gente anda recebendo Das marcas, de novidade e tal É, eu decidi gravar mais vídeos Até isso pra vocês, tá bom? Vamos começar? Então vambora Bom, primeiro eu vou pegar essa caixinha aqui da Avon Eu recebi várias delas, gente Várias Só que eu acho que eu joguei tudo numa caixa certa São máscaras pra cílios Eu recebi essas máscaras de cílios assim, ó E recebi também essas máscaras da Avon Que eu amo, gente Isso aqui é Super Shock Max Eu, há muito tempo eu usei Testei, até fiz resenha no blog É aquela Super Shock verdinha, sabe? Ganhei algumas também Ganhei umas de duas dela Aí, gente Eu ganhei essa aqui, ó Essa caixinha aqui Bem bonitinha Ela é da... Da... The Beauty Box Na verdade ela é do grupo Boticário, tá, gente? Essa marca The Beauty Box Ai, gente O cheirinho maravilhoso Aí veio com essa... Esse traquinho aqui de cabeça Nossa, a rede bem de florzinha Olha que bonitinha Será que dá melhor isso? Bom Gente, veio um monte de coisa Olha, veio esse... Isso aqui é uma manteiga hidratante deles, ó Veio também óleo de banho, ó Óleo de banho Veio hidratante pros pés Gente, o cheirinho é muito gostoso Veio... Ai, que amor Uns suspirinhos, olha Aí veio esse sabonete em barra Fouco Oi? Fouco E por último veio esse... Essa loção hidratante pro corpo Agora vou mostrar pra vocês o que veio nessa caixinha Super fofa, ó Olha que bonitinha, galera É da bom, gente, essa caixa Veio cheio de coisinhas dentro É tipo um kitzinho pra esse kit de verão Aí aqui dentro veio 4 batons Olha Aí vem um laranjinha, um rosa, um roxo E outro rosinha Só que eu achei a pigmentação muito baixa, gente Achei o batom meio aguadinho Esse aqui eu passei um pouquinho na mão E eu não gostei muito, assim Tem uns batons que eles arrasam E tem outros que ficam mais hidratantes mesmo Aí vieram esses dois esmaltes O roxinho, tipo da cor do meu batom E esse rosinha E daí veio esse blush Poderinha color trend Ele é bem laranjinha, ó Gente, o Nando mudou um pouquinho a iluminação da câmera Pra vocês poderem ver melhor Da oi É, meninas Aí aqui dentro veio essa bolsinha E também vieram esses... Esses moldezinhos, ó, tão vendo? Acho que é pra fazer tatuagem no corpo Porque tem que ganhar essas... Vê esse kitzinho de caneta aqui, ó Deve ser pra pôr ou no corpo Ou fazer em caderno Ou desenhar, tá vendo, olha Aí, gente, recebi da Natura Várias coisinhas super legais Eu joguei tudo aqui dentro Ah, ó, recebi da VON também, gente Várias máscaras Recebi essa máscara roxa Tá com a embalagem, mas ela é roxinha E recebi também essa aqui, ó Essa Big Impact É... Da Natura, gente, eu ganhei Essa palitinha linda, linda, linda Olha como é que ela é gracinha, gente Aí dentro Olha, são tons neutros Todos cintilantes e um opaco Mas é muito lindo, gente, olha Aí recebi também vários batons vermelhos Da linha Aquarela E esses glosses aqui também Da Pruna Tavares, gente Eu recebi Da coleção da Pausa pra Feministas Eu recebi Esse batom lindo Que ele tem um pouquinho de Cintilança Ele é vermelho Ele é muito bonito, gente Muito É o maçã do amor Realmente parece uma maçã do amor, gente Porque ele é bem escuro Tem uns leve brilhinhos, assim Aí recebi também Dois pigmentos dela Que... Tá por aqui, gente Mas a Deus sabe de estar nesse momento Mas assim que eu achava tudo Eu faço resenha Faz tempo que eu não faço resenha dela No meu blog E da Avon, Natura E Pausa pra Feministas Foi isso que eu recebi Não, tem mais coisa da Natura A Natura me enviou, gente Esse bando de coisa aqui, ó Isso aqui foi no final do ano passado Eu recebi uma caixa enorme E que vinha essa bolsa de trás Cheia de coisa E essa bolsinha aqui também Muito fofinha Aí essa bolsinha vem com lencinho Lencinho, ó E nessa bolsa eu vou mostrar pra vocês o que vem Vem um creme Creme de hidratação desodorante Frutas tropicais Ai, gente, super cheirosinho Muito bom Se você gosta de hidratante da Natura Esse é um... Sabor não Um cheirinho muito agradável Recebi também um óleo seve Espré corporal Recebi um hidratante tonalizante Ai, que engraçado Olha, tinha tipo uma base Só que é um hidratante Eu não sei se é exatamente pro rosto Acho que é pro corpo, gente Olha, é tipo um hidratante com cor Pra disfarçar as imperfeições da pele Aí recebi esse spray Também da mesma linha Protetor solar Nossa, que é hidratante facial Hidratante facial também Veio esse creme aqui Essa polpa esfoliante de óleo de açaí Ixi, maravilha Recebi esse protetor solar Recebi esse óleo corporal Esse aqui é de... É açaí também Adoro a linha de açaí, gente É muito cheirazinho Ah, e veio também ver algumas maquiagens Ó, bronze Olha que legal Ó, bronzeador deles Natural Una Esse blush Nossa, é tipo iluminador, gente Olha que lindo Não, não sei Olha Vira Adorei, gente, esse iluminador Adorei E veio também um batom Olha que lindo esse batom, gente Ele é o rosa 81 Bom, da Natura foi isso que eu recebi Agora deixa eu guardar Tem um monte de coisa aqui Nesses tempos, gente Eu recebi muita coisa da Contém 1g Que é uma marca que eu adoro, gente Eu amo Fiz até algumas resenhas Dos produtos novos no blog Vou mostrar aqui também pra vocês Eu recebi essa palheta dourada Linda, gente Ela é linda demais Olha Que arraso Eu nunca usei Eu tô guardando pra fazer resenha pra vocês Aí eu recebi também Essa palheta Muito legal, gente Essa palheta aqui É aquela Color Me Sabe? Que você monta Ó As cores vêm assim Você compra as cores E separado Tipo as sombras da MAC Você compra separado Aí você compra A palhetinha E ó Encaixa Aí vieram Várias cores Vem essa cor azul aqui também, ó Aí você vai trocando Vai comprando Vai trocando Conforme o seu gosto Uma coisa muito legal, gente Que eles investiram Foi a linha C1G Que é nova Também no mercado, ó Na verdade Ela não tem um grama, né? Óbvio Mas tudo que vem escrito C1G É uma linha mais baratinha E mais Mais acessível, né? Digamos assim Todos os produtos da C1G Que eu recebi Eu fiz resenha lá no blog Tá bom? É só você lá procurar Ah, recebi também do Boticário Isso aqui eu não abri ainda Vou abrir junto com vocês Eu não sei nem o que é Ah, que lindo Olha É uma rosa Que bonitinho Uau Muito legal, gente Isso aqui é uma flor Ela é feita de uma maneira especial Tá vendo? Parece que ela foi recém-feita E daí se você cuidar dela direitinho Com as instruções que tem aqui Ela dura até dois anos, gente 24 meses Olha que lindo E eu vou dar pra minha mãe Também gosta de flor de flor Recebi esse perfume Make B Universe Seu Universo Sei lá E eu vou sentir o cheirinho aqui junto com vocês Jesus amado Muito cheirosinho Muito bom De todos É o que eu mais gostei Não, não tem nada Ah, poxa Fui enganada Sempre quando eles mandam alguma coisa assim Essa caixinha Sempre vem alguma coisa embaixo Mas dessa vez Veio só o perfume e a florzinha Aí Uma das coisas mais tristes Mais tristes Mais tristes Da vida que eu recebi Por esse Troço aqui Quer ver? O que tem dentro? Quer ver? Puxa Olha só Olha só Isso, gente Tcharam Ai, gente Hantar de comer Todos, todos, todos Gente, olha o tamanho disso Como diz minha amiga Eve Isso sim É o momento da ostentação Tum, tchap, 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 tchap Tum, tchap A gente me manda esse troço desse Tava cheio de Kinder Ovo Gordinho dentro E eu já comi meus 10 já Mas agora eu estou Voltei na minha dieta Então Eu vou servir para vocês E para o Fernando Vamos Obrigada Aí dentro dele Vieram vários ovinhos De Kinder Ovo Mas não é o Kinder Ovo tradicional É o Kinder Ovo Joy Que ele é tipo um creminho dentro Com mais Qual o nome que vem aqui? Avelã Acho que é uma avelã crocante Muito gostosa, gente É, a gente tá acabando E daí, gente Todo mês eu recebo essa Essa caixinha Da The Box Biju A The Box Biju, gente É tipo uma Uma Glombox Ou qualquer Dessas caixinhas mensais, sabe? Só que ao invés de vir Produtos de beleza Vem acessórios Olha que legal, gente Todo mês quando eu recebo, né Uma caixinha nova Eu posto no Instagram Para vocês verem Olha o que veio dessa vez Gente, essa caixinha é muito legal Porque Ela sempre vem nos acessórios Da tendência, sabe? Sempre pesquisam as tendências Aí, olha Colocaram Esse cola turco Dessa vez Vieram esses brincos aqui Gente, eu amo Prata Assim com azul Eu tenho vários acessórios Com essa mescla de cores E Ai, que lindo Gente Daí você Você assina A assinatura E todo mês Você recebe Esse bando De acessórios Dentro da sua caixinha Bom, gente Eu acho que já foi tudo Agora deixei por último Eu recebi ontem Essa blusa Da minha amiga Evelyn Deixa eu ver Eu usei, mirei Vem escrito É tudo vaca Uh E na verdade Essa blusa É uma novidade Da minha amiga Eve Um beijo Mourinha Mais linda Desse Brasil Essa blusa É uma novidade Que ela tá lançando Junto com a marca HOOK Do Luciano HOOK É Que são esses t-shirts De é tudo vaca E eu tô muito feliz Por ela Hoje eu falei pra ela Que ia fazer o vídeo Usando essa blusa Vestindo essa blusa E tirei foto Mandei pra ela Falei que ela era O meu orgulho Então, gente Se você gostou Dessa camisa Se você gosta Da Evelyn Se você concorda Que é tudo vaca Mesmo Corre lá no site Do HOOK Vou deixar mais informações Já no blog Pra vocês Vou deixar mais informações Aqui também Na verdade É um projeto Bem recente Eu não sei exatamente Como é que vai funcionar A venda E tal Amiga, parabéns Pra você nova conquista Na sua vida Você sabe o quanto Que eu torço por você O quanto que eu quero Que teu sucesso Mais, 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 mais Mais e mais Tá bom? Eu tô aqui Pagando paixão pra você E derrubando as coisas Como sempre Tá, garotinha Tamo junta Fui Bom, amores Então é isso Esses foram recebidos Dos últimos dois meses Agora pode deixar Que eu vou juntando Todo mês certinho A partir de agora Eu vou juntar Todo mês certinho Pra quem perguntar O meu esmalte É o Madagascar Da Estúdio 35 E agora a Bia Vai ficando por aqui Meus amores Ah, não Agora a Bia vai embora Um beijo No coração de cada uma de vocês Ah, se você gostou do vídeo Clica em gostei Não se esquece de se inscrever Do canal Tá É um botãozinho aqui embaixo Se você tá me vendo pelo YouTube Clica nele Inscrever-se Tá escrito inscrever-se Clica nele Que você vai receber Primeira mão Todos os vídeos aqui do blog Se você quiser me acompanhar Em tempo real Nas redes sociais Arroba Boca Rosa Blog É meu Instagram E facebook.com Barra Boca Rosa Blog É o meu Facebook Quando eu não tô aqui Criando vídeo pra vocês Falando sozinha com a câmera E derrubando as coisas Eu tô lá E agora sim Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau